Oi, eu sou a Luciana Jaber, mentora de artesãs e hoje eu quero trazer um tema que é sempre causa de dúvida para quem está começando a usar o Instagram para vender o seu artesanato. Muitas artesanas me perguntam assim, Lu, eu não sei o que é conteúdo de valor, eu não sei o que postar no meu Instagram. Me conta, essa aí é a sua dúvida também? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudinho sobre esse tema. Bom, quando a gente fala de conteúdo de valor, o que postar no Instagram que vende produto artesanal, a primeira coisa que é importante a gente entender é que eu preciso saber quem é o meu público, com quem eu falo. E eu acredito que essa dúvida de não saber o que postar vem exatamente de não saber com quem eu falo, quem é o meu público. Porque normalmente o artesão acredita que, ah Lu, eu vendo para mulher e toda mulher é igual. Não, não, não é igual. Existem mulheres que estão em fases de vida diferentes, consequentemente que possuem interesses diferentes também. Quando eu falo com uma mãe que acabou de ter filho, é diferente da mãe que já teve, que já está no segundo ou no terceiro filho. Quando eu falo da mulher que tem já um filho de 19, 20 anos, é totalmente diferente dos interesses dessa mulher, por exemplo, que acabou de ter neném. E assim consequente, por consequência, né? Então, quando eu falo, quando eu tenho, quando eu sei com quem eu falo, quando eu tenho clareza de quem é o meu público, essa linguagem, essa comunicação, ela fica muito mais acertada. E isso vai, eu falo, quando eu falo de ficar acertada, quer dizer, não só a nível de postagem, de texto, de conteúdo que eu trago para essa mulher que eu quero comunicar. Então, é importante, primeira coisa, analisar quem é a minha cliente, com quem que eu quero falar. Ah, Lu, mas não é o cliente que escolhe a gente? Eu sou da opinião que a gente escolhe, a gente deve trabalhar nessa linha de raciocínio de que eu crio o meu produto, eu escolho quem é o meu cliente. Porque quando eu escolho quem é o meu cliente, fica mais fácil de acertar essa comunicação. É lógico que vai chegar pessoas dentro do seu perfil que, às vezes, não é aquele cliente que você imaginava e tá tudo bem, tá? Isso acontece. Mas, com certeza, aquele cliente chegou porque ele se identificou com aquela comunicação. Vamos lá num exemplo. Vamos supor que o meu público-alvo é uma mulher moderna, independente, que trabalha fora e que gosta de coisas coloridas, tá? Não quer dizer que uma senhora de 65, 70 anos não possa virar minha cliente. Pode, porque, na verdade, o que que essa cliente se identificou? Com as cores, com a linguagem de comunicação que você tá usando. Então, ela se identifica com isso. E aí, ela acaba fazendo parte desse universo de clientes que você imaginou aí, que você selecionou. Então, quando eu defino quem é o público, qual é o produto que eu vou trabalhar, e aí a gente fala de nicho, novamente, né? O tão famoso nicho. Ai, o nicho. Eu não quero trabalhar com nicho, Lu. Eu quero trabalhar com tudo. E aí, percebe que quando eu trabalho com tudo, fica difícil? É difícil alinhar essa comunicação, conteúdo e por aí vai. É por isso que a gente fala em definir nicho, escolher um público. E, lógico, também não é um público, tá? É escolher um padrão, né? De pessoas que você vai trabalhar ali. Um padrão, tá? Mas, quando eu falo em definir um público, vamos lá também de novo num exemplo. Eu, Luciana, tenho três tipos de cliente que são os mais fortes dentro das minhas redes sociais de uma forma geral. A professora, que ama artesanato e sonha em viver do artesanato. A mulher, que é aposentada e que parou de trabalhar, mas que sonha em ter um negócio artesanal. E a dona de casa, que sonha em ter uma renda extra e viver do artesanato. São três mulheres diferentes, mas que possuem as mesmas necessidades e as mesmas dores. No final das contas, elas querem aprender como usar a internet pra vender, pra chegar no objetivo final de viver do que elas amam fazer, viver do artesanato. Então, elas têm medos, dores, sonhos e desejos parecidos. Então, quando eu defino ali quem é o meu cliente, eu consigo identificar todas essas questões de necessidades. Por exemplo, qual é a necessidade da minha cliente? Aprender a fazer um vídeo, aprender a usar redes sociais, aprender a usar um WhatsApp pra vender o artesanato dela, aprender a fazer a gestão do ateliê dela, transformar isso que era um hobby em um negócio, em um empreendimento. Então, eu consigo identificar quais são essas dores. Não quer dizer que eu não possa ter uma mulher que, por exemplo, é funcionária pública, que não é professora, mas que sonha em viver do artesanato dela. Esse tipo de cliente vai chegar também no meu perfil, porque sentiu essas mesmas necessidades que essas minhas três clientes principais sentiram, entende? Então, quando eu falo em desenhar, em imaginar quem é a minha cliente, pra que eu possa acertar essa comunicação e, consequentemente, identificar quais são as necessidades dela, vamos supor que você trabalha com bolsas e acessórios femininos e você definiu que a sua mulher é uma mulher que viaja a trabalho, que é independente, que gosta de produtos mais tradicionais, que é uma pessoa mais clássica, mais sofisticada. Tá vendo que essas informações que você trouxe dessa cliente que você quer, como sendo a sua cliente ideal, como sendo a sua persona, que o marketing usa muito essa linguagem, né? Que é a sua cliente ideal. Você consegue identificar já necessidades. Então, é uma pessoa que quer peças úteis, que quer peças que sejam práticas, peças pra viajar ou pra organizar, de repente, um armário. E aí, essas peças que organizam o armário também servem pra viagem. Enfim, a partir do momento que eu desenho essa cliente, eu consigo identificar as necessidades dela. Fica muito mais fácil eu trabalhar conteúdo, texto. Fica muito mais fácil eu saber com quem eu tô falando. E é assim, ô Lu, mas como que eu sei que essa pessoa vai chegar no meu perfil? Isso funciona como um imã, uma isca. As pessoas começam a se identificar com essas postagens e começam a chegar no seu perfil. Então, funciona. É justamente alinhando essa comunicação que você traz o seu cliente ideal. Porque o seu cliente ideal vai ver essa postagem, vai se identificar imediatamente e fica no seu perfil. O que que acontece com uma rede social que ela fala pra todo mundo e não fala pra ninguém? Ou simplesmente nem fala? Que é o que acontece muito. Por exemplo, o artesão vai lá, posta uma foto de um produto e uma foto que nem é uma foto que tá com cenário, nem é uma foto que valoriza a peça dela. E aí, ela quer vender na internet. Por que que ela não consegue vender? Porque ela não sabe com quem ela tá falando. Ela não tem uma foto que atraia os olhares desse cliente que ela quer trazer pro perfil dela. E aí, a venda é quase que impossível mesmo de acontecer dentro desse perfil. Em contrapartida, se eu sei quem é o meu cliente, eu já vou montar um cenário que atraia os olhares desse cliente. Eu faço um texto que comunica com esse cliente. Quando eu falo de texto, não precisa ser um super texto elaborado, não. Pode ser um texto pequeno. Só que quando você sabe com quem você fala, você chega no coração desse cliente. Pode ser uma frase que ele se identifica e fica no seu perfil. Começa a te seguir, te indicar e começa a, de repente, te, inclusive, te abordar pra poder comprar algum produto. Então, quando a gente fala de conteúdo, eu falo de aquele conteúdo que interessa o público que você quer atrair pro seu perfil. Se eu quero atrair essa mulher que é elegante, sofisticada, independente, que trabalha fora. Se eu posto conteúdos onde eu vou mostrar um produto que ajuda na organização dela pra uma viagem. Ou um produto que ajuda na organização do dia a dia dela. Uma pasta que vai ajudar ela a guardar papéis. Por exemplo, hoje em dia a gente já não usa mais papel, mas eu sou da época do papel. Então, uma pasta que organize um notebook, por exemplo, pode ser também. Então, quando eu sei quem é o meu cliente, eu consigo, inclusive, trazer conteúdo que interessa esse cliente. E quando eu trago conteúdo que interessa, isso funciona como um imã que atrai a pessoa pro seu perfil. Porque se eu uso essa mesma linguagem pra um cenário, pra texto, pra vídeo, pra tudo que eu posto. Se eu trago conteúdo que interessa esse público e se eu conheço esse público. Consequentemente, eu vou saber qual é o conteúdo que atrai esse público também. É lógico que todas essas questões não é assim do dia pra noite, nem vai ser. A gente entender como funciona esse mecanismo, a gente vai experimentar desenhar um cliente. Experimentar, imaginar até quais são as dificuldades, as necessidades desse cliente. Pra aí poder começar a pensar num cenário, a pensar num texto, a pensar em coisas que vão trazer esse cliente. E faz parte do processo a gente testar, ver o que funciona, o que não funciona. É lógico que quando é um perfil novo, a gente vai precisar fazer algumas vezes pra ver se isso tá funcionando ou se não tá funcionando mesmo. Mas a forma mais assertiva, mais rápida de você trazer o tipo do seu cliente ideal é pensar em qual é o cliente que você quer atrair pras suas redes sociais. Desenhar mesmo esse cliente, imaginar mesmo quais são as necessidades que ele tem e quais são as soluções que você vai trazer pro seu cliente através do seu produto artesanal. Eu te garanto que as suas vendas vão começar a dar um salto muito diferente nas redes sociais. Porque quem fala pra todo mundo, não fala pra ninguém. E aí a sensação que tem é que a gente tá falando pro nada. Me conta se você tem essa sensação de que tá falando pra ninguém nas suas redes sociais. E se isso acontece com você, precisa repensar toda essa estrutura. E a partir do momento que você repensar tudo isso, eu te garanto que vai mudar muito ali o movimento das suas redes sociais. Testa aí e me conta, tá bom? Já aproveita e me segue lá no Instagram, Eu trago sempre dicas, lives e muito conteúdo pra você que sonha em viver do seu artesanato. Pra você que sonha em fazer disso a sua fonte de renda principal. Esse é o meu propósito de vida. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.